Ana Vilarins dos Santos, em um acidente de carro na entrada de Santo Antônio do Descoberto. José Rogério de Araújo, suspeito de dirigir embriagado e matar no último domingo a jovem de 22 anos, vai responder em liberdade depois de pagar fiança, no valor de R$ 1.500. Volto com você aí no estúdio. Ok, obrigada, viu Ariana?